Música Agora ele entrou, pode dar pé E a partir de agora, é pé pra baixo, velocidade pra cima Está aberta a grande final da Stockbroke em Interlagos O Zolta larga bem, o Suzuki ataca, a Casa Grande já vem por dentro Com Felipe Batista ao lado dele O Suzuki vai duelando com o Casa Grande Quase que girou ali o Suzuki, teve que segurar a onda Júlio Campos já mergulha pra cima do Felipe Batista Ficou por fora, o Batista ficou numa situação difícil ali pra garantir a posição O Daniel está trancado atrás ali, coitado, ele quer avançar e não consegue E já tem gente indo lá pra fora, falei que aquela câmera não ia durar muito Já passou um por cima ali Acabou ele de porta aberta ou não, né? Foi o Nelsinho que piquei que deu aquela espalhada ali Olha o Bruno Batista aí pra cima do Daniel Serra, é começo de decisão O Matias Rossi vai pra cima dele também Lucas Floreste pra cima do Cacabueno E o Felipe Batista ataca no Suzuki Lá de trás vem o Ricardinho Maurício pra cima do Gianluca Pentecoff Mergulha ali Nossa senhora Na curva o Ricardinho teve que dar aquela segurada O Gianluca fechou a porta pra ele O Bank Interlagos proporciona a ultrapassagem, né? Ao contrário de outras vistas como o Cacabueno que tem um ponto só E olha o Suzuki Aqui você tem que ir em qualquer lugar Pra cima aí do Felipe Batista o Rafa Suzuki, né? Tava defendendo, passou a atacar E agora vai defender de novo O Felipe vai pra cima dele Você ligado com a gente aqui na tela do Stock Car Channel Cadê o seu like aqui na transmissão? Vem junto com a gente E sobe o botão da ultrapassagem Tome e puxa pra Suzuki Pra Felipe Batista Tiago também vem com o puxa acionado Júlio Campos também É o começo de prova aqui Quentíssimo aqui em Interlagos Felipe Batista já coloca por dentro Pra cima do Suzuki Agora veio construir Olha a ultrapassagem Frenta, perdeu, esparrama o Felipe Tá bacana demais a sua participação E o seu like aqui Já somos quase 13 mil Pendurados na nossa transmissão Tá revendo aí o lance do Felipe Batista Que tentou outra passagem ali pra cima do Suzuki Acabou esparramando demais Freou muito dentro Foi muito pra dentro E essa disputa tá bom pra você? Bruno Batista, Matias Rocha, Nel Serra Tá ótimo Aqui atrás eu digo Batista E aí a gente vê O Nelsinho, né? Indo fazer aquele passeio no jardim De janela aberta pro procedimento E aí você vê ali a equipe já trabalhando Pra recolher o carro do Felipe Lapena Nesse caso vai subir pra terceiro Porque o Suzuki também entrou no box A chance dele sair no meio do Bololô também é grande Do Gabriel E perder tempo Eu acho que ele vai sair atrás do Bololô Porque a galera já veio completando volta Teoricamente ele vai sair bem atrás Do pelotão E o Suzuki também já vai voltando aí Junto com o Casagrande Vai pra saída de box ali o Gabriel Casagrande Olha o Daniel Serra onde ele pôs o puxo Pôs o puxo E lá Ai! Felipe Batista rodou ali na chegada da junção Consertou 360 e saiu andando Já sai acelerando ali o Felipe Batista Mas vai perder várias posições Já moeu os pneus traseiros Cervato Largar e vir pra corrida 2 Vamos ver Não teve ajuda externa ou nada Foi a zebra mesmo Foi a moção Quem? O Fraga Tá dentro do balão Um a menos Já tira da lista Uma estrelinha a menos Volante do câmbio É, volante do câmbio Eu não sei o que possa ter acontecido ali Se segura alguma parte Bem carica da embreagem Eu não sei Sinceramente eu não Vindo também pra fazer a sua parada de boxe É, meu amigo Eu tenho na minha conta aqui Que 5 caras pararam pra fazer O pit stop até o momento Ou seja O Tanto que pararam pra prova Tem 20 E o Serra vai saindo ali com o Felipe Batista Rapaz, tô falando que vai dar congestionamento nesse boxe E é isso que vai acontecendo Olha o Casagrande Quanto que ele melhorou Melhorou e vem pra cima do Ricardo Zonta Com o uso do push Pra fazer outra passagem Que pode dar liderança pra ele Vem Gabriel Casagrande A vibração dentro do boxe da equipe É o Matheus Vogel Tira do rapaz do centro ali Que tá impávido, né? Agora pode ele bater uma palminha ali Aquele não sabe direito Ele tá olhando lá pra arquibancada Ele não sabe o que faz Tem chance, hein? Tem chance o Júlio Campos, hein? Também acho que tem chance É que essa reta aqui de interlagos O boxe de interlagos O cara não pode passar de 50 por hora, meu amigo Primeiro os... Olha o que rolou aí De novo aí Não, mas isso aí é outra turma É outra turma Mas é em Rosco Ali na saída de boxe do PT Koff Com o Ricardinho, o Maurício E o Nelsinho O Kaká abastecendo bastante É, aí já é a corrida 2, né? Essa parada já é uma corrida pra... Uma parada pra corrida 2 E vai trocar os dois Tá trocando pelos dois, entendeu? Vai pra corrida 2 Vem pra cima O Júlio Campos Já coloca de lado Vem pra fazer a ultrapassagem Passagem ganhar na posição O Julinho Já passa pelo Casagrande Já passa pelo Lucas A pira dele agora É no Ricardo Zonta Os dois são muito companheiros, né? São muito amigos Estão desde cedo no kart Andando juntos Correm juntos Apera agora Correm O Zonta fez o Julinho Campos Começar a correr na rua agora Estão correndo juntos Fazendo corrida rústica juntos Corrida rústica Estamos em interlagos Na grande final E olha o Casagrande com o Suzuki Pra que isso? Suzuki por fora Deu uma raspadinha por ali Teve beijinho na traseira Segura onde a galera vibra Com a ultrapassagem ali Do Gabriel Casagrande Com a defesa do Gabriel Casagrande Isso foi um bafinho na nuca Do Suzuki Que é isso? Na última volta Fala sério, ué E vai de novo o Suzuki Pra cima do Casagrande O Suzuki é importante um pouco Com fan push O Suzuki faz a ultrapassagem Você que votou no Suzuki Pode comemorar Porque essa ultrapassagem aí É sua, viu? O Casagrande com Contrato já renovado Tá o Suzuki não Pode chamar o macineiro Pode aumentar a estante Porque tem troféu Chegando pra você Ricardo Zonta Pra celebrar mais uma vitória Terceira dele em 2003 Ricardo Zonta Vence mais uma vez A décima primeira vitória De Ricardo Zonta Interlagos também Acho que é a quarta vitória Se eu não me engano No mínimo Curiosamente Paraná sem autódromo Sem autódromo Por cima, né? João Bosco Diretor de comunicação Da Arcelor Mical Diretor de produtos Da Qual que o Snapdragon O Hamilton Matias Entregou o troféu Pra RC Motor Sports E agora a gente vai recebendo ali Júlio Campos A Clarissa Sadoc Vice-presidente Energia Renovável ESG Entregando o troféu Pra Júlio Campos Entrega pro vencedor Da Corrida 1 Piloto Brasileiro Na Fórmula 2 Na temporada que vem Faz a entrega Do troféu Ao Ricardo Zonta O vencedor Da Corrida Todos os troféus Um dessa grande final Aqui Em Interlagos Ele que largou Da pole position Agora é a hora Do tudo ou nada Do pega pra capar Todo mundo vai querer Carimbar a faixa Do campeão Principalmente Esse cara aqui Que já largou Na frente em corrida Número 2 E venceu Atila Abreu Tem uma história Muito boa Com Interlagos Cesar Ramos Primeira pole Da carreira dele Também foi em Interlagos Ali o Felipe Batista Ganhou no ano passado Aqui em Interlagos Tá cheio de fio verde Aqui os índices Bruno Batista Não lembro se o Bruno Venceu em Interlagos Mas venceu Bastante vezes Esse ano Tá bem interessante Esse grid Pra segunda corrida Serra em sexto Suzuki em sétimo Casa Grande em oitavo Júlio Campos em nono E o Zonta Larga da décima Aqui amarelo Área de largada É o que tá escrito lá Início da área de largada Início da área de largada Aí o Atila chega nela E já começa a acelerar E a partir de agora É pé pra machu Velocidade pra cima A última corrida Da temporada De dois mil e vinte e três Da Stockar Está aberta Com o Atila Abreu Largando e indo pra frente Já tem ali o Cesar Ramos Mantendo a segunda posição Lá de trás Vem todo o pelotão Vem todo mundo junto E aí já tem gente saindo O Lucas Colta Fora de prova ali Tomou uma panca na traseira O Gui Salas também Já vem ali pela área de escape Vai tentando voltar pra pista Não é mais não Olha só Foi o Kaká Que tocou com o Salas Que tocou com o Colo Aí o Dudu defende a posição Vai atrás do Peter Koffe E aqui vem Matias Rossi Pra bater porta com o Canaã O Peter Koffe já acerta O Floreste também Eita Corrida dois Floreste não tem erro Aí já temos No desfrontal De Dudu Barrichello Na pista de Interlagos Na primeira curva E aí a gente já vai lá Pro Miolo Kaká por dentro Tony Kaká, Tony E aí o sanduíche Ixi, Ixi Do Gianluca Pelo Dudu E pelo Floreste Floreste acabou levando a pior Foi ali pro guarda e reio E a gente vai vendo Tudo de novo Pra você agora Mais um toque No Peter Koffe Empurraram ali o Peter Koffe É o Dudu que tá ali atrás dele Tenta colocar de lado E aí vira aquele sanduíche E o Floreste Depois acaba Sendo atingido Porque o Dudu vem É impressionante Aí o Peter Koffe Já com o carro Totalmente destruído Ali já é fim de prova Pra ele também Enquanto isso Casagrande caiu Pra nona posição Aí você vê O Marcos Gomes ali Tá aí o Serra O único O cara que pode ser campeão Tiraram o título Do Casagrande Só que pra isso Ele precisa vencer a prova Na posição Que o Casagrande tá agora Que linda a reação Do Átila Nessa volta 43-0 Cesar Ramos Tinha feito a melhor Primeira parcial O Átila foi lá E cravou quase o segundo É porque Tem 25 minutos de corrida Também a chance De ele tomar uma chapada Por trás Pois é Exatamente Vai o povo Pra trás Eita Tô falando pra você Isso aí é um risco Maluco E o Marcos Gomes Vai pra cima Do Casagrande agora Já vem ali Roda com roda Marcos Gomes E Gabriel Casagrande Ricardinho Vem pelo meio da pista Faz a curva lado a lado Com o Zonta E aí Abriu a porta Abriu a porta O Rubinho Veio Coloca por dentro Pra ganhar a posição E a gente vai de carona Com o Rubinho Barrichello Casagrande tá ganhando Que nem um vovô No domingo mesmo Sunday drive total E aí Como diria Letícia Latenta Sérgio Gimenez Também recolheu aqui Game over E tem vitória Também no Veloparque Emendou duas etapas Com vitórias consecutivas O Átila Abreu Pode tá indo Pra sua terceira Vitória na temporada Vamos ter a partir Dessa volta A janela Pras paradas obrigatórias Pro procedimento De troca de pneu Quem quiser também Pode dar uma abastecida Restando menos de 20 minutos Pra zerar cronômetro Menos de 19 agora Você vê que o Felipe Batista Vai pra cima Do Ricardo Zonta Vai colocando por dentro Ali o Felipe Batista Na subida do laranja O Zonta defende Tenta fechar a porta Sai um pouquinho mais forte Na segunda pedra do laranja Pra manter a posição O Ricardo Zonta O Thiago Camilo Entra ali Junto com ele O Átila Abreu Líder de prova Foi o primeiro Ih, tá abastecendo O Átila Abreu Aí vai ser difícil Voltar na frente Serrinha também Serrinha também abasteceu Aí tem que ver Como vai ser o procedimento Do Gabriel Casagrande É isso aí Casagrande tá em box também Eita, pneu voado Abasteceu também Troca nas paradas Que a gente viu lá Tiago Camilo Atropelou o pneu Ali Vai dar apoio Isso pode servir De punição Pra equipe Gol e Motorsport Que é justamente Do pit stop Do Átila Abreu E pode ser aquela Aquela que dói no bolso Também A famosa UPS Vamos ver o Casagrande Aí ó Pneu bem gastinho Ó lá Pneu largo de novo Na pista Vai trocar dois Isso é uma tática Talvez com a observação Do adversário Sim Que perdeu o tempo Abastecendo Então troca dois Olha Matias Aí Matias Vai se pra cima Do Digo Batista Ele passa Esparrama Deixa a porta aberta O Digo vem pra cima Nelsinho tá ali do lado Vai tentando Também uma ultrapassagem Coloca por dentro O Nelsinho Digo ficou em situação Difícil pra defender A posição agora O Matias passa Nelsinho não quis Fechar a porta Na verdade Pro Digo Batista Agora Poderia ter fechado Essa porta aí E aí a parada Do César agora Ó Abastecendo também Ó Cândalo a gasolina Pódio ali no tanque Pra levar Ih rapaz Deu uma enroscada Na mangueirinha ali O César O César Seria quarto Tá longe Só a vitória Interessa pra ele Sim Ih olha o Rubinho aí Com um push Pra cima do Atila Abreu Pra fazer a ultrapassagem Rubens Barrichello Aqui na entrada Na reta de Interlagos Tá aí o Rubinho Dando uma carona Pra gente No seu cockpit Pelo que eu tô vendo Ali na tabela Poderemos ter uma dobradinha Da RCM Vamos ver Vamos ficar de olho Tá aí o Zonta Aí o procedimento Vai sendo feito A troca de pneu Sendo realizada E vai retornando Zonta Enquanto o Bruno Batista Vai chegando aí Pra completar a volta Temos 10 voltas Completadas Vamos já De novo aí Zonta e Fraga Zonta e Fraga Fraga e Zonta Pentecoff já tomou 9 mil de multa aí Rapaziada Não vamos usar Mas o Fraga Tirou 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 Só Plim E tem batida forte Tem batida forte aí Vamos buscar a imagem Enquanto a gente vai observando Vamos ter possivelmente A entrada do Safety Car Tá aí o Gabriel Casagrande Tem uma batida forte na pista Chega o comunicado Pra gente aqui Enquanto você vai vendo O Gabriel Casagrande Líder do campeonato Olha só o Serginho Ramalho O que aconteceu Foi pra baixo Da barreira De pneus Isso foi Na primeira Pela do Pinheirinho Muito bem Ih Tá tendo disputa ali Box tá fechado E temos Safety Car Agora na pista Já com o Box Fechado César Ramos e Felipe Batista Tão na briga Eles não tão sabendo Ainda que tem Safety Car Não vale mais nada Tá valendo mais nada Estamos com Safety Car Na pista Vamos ver o Massa Então Vamos ver o Massa Saiu dos Boxes já Vai ganhar Meu amigo Vou falar um negócio pra você Vai Vai ter churrasco hoje Né meu amigo Ih como Chora Tiozão Chora Tiozão E só pra você Viu O Bruno Vicara Vem aqui Vem Maurício Sala Já tá saindo Bandeira quadriculada Felipe Massa Pela segunda vez Na temporada Pode chamar o Massa Você tá pisando Sala Pode aumentar a estante Porque o troféu É seu Felipe Massa Fatura a vitória Em Interlagos Na segunda Na corrida de número 2 Felipe Massa vence E Gabriel Casagrande Chega Pra celebrar O bicampeonato Da Stock Pro Series Gabriel Casagrande É o campeão E aí o gesto É bem diferente Do que a gente viu Lá em Cascavel Né meu amigo Dessa vez Com a mão fechada Né Casão Gabriel Casagrande É o bicampeão Da Stock Parabéns Pra você Gabriel Casagrande Tá aí toda a celebração Não vai ter tatuagem Não vai ter tatuagem Mas vai ter churrasco Com certeza De Gabriel Casagrande Pra celebrar Ele é o campeão De 2023 Campeão 2023 Olha o seu Edson Já ali Mais que fim De campeonato De Series E Pro Series Impressionante O campeão É do e último Tá aí a festa Da família A festa De Gabriel Casagrande Com o Edson Papai Fazendo toda a celebração De mais esse título Do Gabriel Casagrande E com esses resultados Todos Vai chegando aqui Pra gente A Eurofarma É a campeã Por equipes Por 27 pontos De vantagem Pra Ipiranga Racing RC É a terceira Com 459 Amatheis Vogel 458 São o G4 Do campeonato De equipes Tá aí Ricardo Zonta O Man of the Race Da grande final Maior somador De pontos Dessa etapa Recebendo o troféu O Troféu de Melhor Volta Pra Ricardo Zonta E aí a gente tem ali O Hamilton Matias Diretor de produtos Da Qualcomm Snapdragon Entregando o troféu De Melhor Equipe Se fizer a letura O Troféu Snapdragon O Hamilton Matias Entregou pra ele Agora Tá aí a entrega Do troféu Pra Melhor Equipe Não sai não Fica aí Tá aí a festa Do Rubinho ali Finalizando a temporada Com o pódio Lindo troféu Muito legal o troféu Eles estão A VK Tá se esforçando Os troféus Tão maravilhosos E aí a gente vai com o Carlos Lee Presidente da Hankook Do Brasil A fornecedora dos pneus Da Stock Pro Series Entregando o troféu Aí para o Marcos Gomes E você permaneça No ano que vem Ou que seja feliz O que mais foi legal pra você E tá aí a torcida Do Marcos Gomes também Ó O Casagão Deu um banho aqui No Mauro Vogel Um copinho de água gelada E vai vir mais banho ainda A Cristiane Rego Tá ali ó A CMO Da Chevrolet Pra entregar o troféu Para Felipe Massa Conquistando a sua segunda Não é bom O cara chegar No comecinho E já faturar duas vitórias Mais do que merecido O título Pro Gabriel Casagrande Liderou Com a parte do campeonato E vai pra receber O troféu de campeão O Gabriel Casagrande Ali do Jorge Oliveira Seu de Assos Panos DarcelorMittal E o Jefferson de Paula O presidente Darcelor Brasil Entregando juntos aí O troféu Ao campeão da Stock Car Olha eles imitando a gente Gabriel Casagrande Fechando aí A temporada de 2023 E é bonito esse troféu Feito com o aço Lindo Troféu que é permanente E vai ganhar o anel ainda Tem o anel também Com o aço da Arsenal E vai ganhar o anel ainda Exatamente Feito pela artista Ana Paula Castro Que está presente aqui também Exatamente Tem todo um conceito Na confecção desse troféu Do design desse troféu Faltou só o checão Hein Gabriel Já está bem né Ele foi com o microfone do Troféu de melhor equipe do campeonato Rosinei Campos O cara que está desde a primeira prova Junto com o Lousa Exatamente Ele é o mais antigo da Stock Car E mais uma vez Fatura o título por equipes Com a RC Eurofarma E com a sua dupla Ricardinho Quem sabe uma tripla Ricardinho, Maurício e Daniel Serra Já teve isso hein Serra com o Ricardinho e Max Wilson É, já teve Só já Max na RC Era um triplo O Daniel Serra É o PH né PH nosso presidente do BRB O banco parceiro do automobilismo E o Daniel Serra recebe aí O troféu de vice-campeão Ali com o Meinha Que acabou de receber também A premiação De equipe campeã Da temporada de 2023 Sertanejão Com medo solta aqui O palco móvel A galera que estava na arquibancada Pode vir pra pista agora Pra curtir O som de Matheus e Cristiano Aqui em Interlagos Com letras douradas No papel Música 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 A CIDADE NO BRASIL